Onde você vai, meu filho? Só gravar o bate-papo, né? Vem cá, cara. Fala, Betinho, dá um salve. Salve. O Betinho é maneiro, pô. Betinho, dá um salve. Rapaziada, o Caio me chamou pra vir aqui ensinar ele a soltar pipa, entendeu? Ele falou, ó, o moleque é pintoso, ó. Com a carretinha ele é maior que a pipinha ali, ó. Tá ligado? Já vou, ó, coitado. Eu vou lá de novo. Ô, Caio, quantas... Ó, ele vai rir, ele vai rir. Vou dar um zoom nele lá. Quantas vezes você pensou nela hoje? Em quem? Em quem? Viu? Até embolou a pipa. Viu? Viu? Até embolou a pipa. Aí não, na moral, já viu não. Embolou até a pipa, Betinho. Caralho. Ei, Caio, fala aí. Quantas vezes você pensou nela hoje? Quando você pensa, bate até aquela tristeza no coração, não. É, Caio. É? Pensar em quem, Caio? Ele tá bola, não. É arrebentor. Ele tá bola, não, Caio. Ô, Caio, é sério, Caio. Não, mano, é grato de ti. Não, mas o negócio... Eu tô muito idiado. Tá não, mano. O seu coração que tá todo magoado, né? Chega aqui, Caio. Não, mano, é grato de ti. Não, é grato de ti ou não, velho? Ele tá soltando pipa aí, já não conseguiu... Já não conseguiu arrumar mais nada. Por quê, cara? Você é lindo, não. Nem tá pegando esse direito, porque tá pegando reflexo lá, ó. Que tá na sombra ali pra você ver aqui. Vai, cara. Olha lá. Valeu pra tu? Hein, Caio? Tá lindo, mano. Fala, Caio. Como que tá seu coração hoje, mano? Tá bom, meu Deus. Vai, fora. Eita. Vai, fora. Vai, fora. Por que você não gosta de falar assim? Mano, mas... Não, não, eu travo. Não, eu travo. Não, eu travo. O Caio, ele é tímido, cara. Rapaziada, o Caio, ele é tímido, mano. O Caio é tímido. Mas se eu não falo lá de uma mança, você te vê assim, né? Ele é tímido até... Você tem essa... Essa é a minha que fala? Essa é a sua liberdade de falar essas coisas que você fala aí? Você fala? Ah, mas eu nem sei o que nem coisas dessas coisas. É, a gente vai se lá. E você, cara? Eu tô gravando de longe. Quando eu for sacar, você vai vir. Quando é pra falar, eu falo. Não tô nem rindo. É, ué. Vem com, tipo, um... Vamos ver se você consegue levantar, tipo, agora. Quando estiver levantando, eu vou falar da menina, ó. Aí, ó. Deu um zoom na cara dele. Chega aí, cara. Vitinho, quando fala dela, ele fica maluco. Vou lá pro final. Que final, cara? Só me envergonhando, se fez. Que final, cara? Pô, depois eu não vou mostrar. Ah, se quiser que eu levanta... Não, não, calma. Ele vai só sofrer pra ele, rapaziada. Vamos ver se ele consegue. Vitinho. Levanta, se vira, irmão. Ó, a mulher que vem aqui e solta. Agora vamos falar dela. Rapaziada, ele tá fazendo calma com a menina ali, mas só que essa é amiga dele. Ah, mano. Não, não, não me grava. Mas tem uma que... Ele não conseguiu. Tá muito perto, tá muito perto. Tá, não. Tem uma que ele... Que o coração dele é dela, entendeu? Pertence a ela. Ele falou, não, eu não sou nem da minha mãe, eu sou dela. Ele falou isso. Tá até... Ah, não. Ele bolou a pipi. O que aconteceu? O que aconteceu, cara? É o velho me irritando aí, ó. A pipi bolou de novo. A pipi bolou de novo, cara. A pipi bolou de novo, cara. Quando fala dela, mexe com o coração dele. Mexe, mexe, mexe. Ele falou pra mim que o coração dele não é nem da mãe dele. É dela. É dela. Não, não me grava não, cago. Pertence a sacanagem. Então fala as cores dessa pipi aí. Vamos lá. Laranja. Que laranja, cara? Que porra que é? Laranja. É o que esse daqui? É ele não? É laranja que eu li? O que? Não é laranja não. Isso aqui que ele tá falando. Isso aqui é vermelho. Isso aqui é laranja? É. Isso é amarelo, cara. Isso aqui é amarelo, cara. Caio, isso aqui é laranja? É laranja, cara. É amarão, não. É laranja. É esse. Agora eu gostei. Agora eu gostei. Tem que ser real. Hein, Caio? Fala, Caio. Mas, tipo assim, o quanto você tá gostando de alguém hoje? Fala. Zero por cento. Zero por cento. Mentira, né? Zero não. Seu cabelo nem tá muito grande, cara. Seu cabelo nem tá muito grande, cara. Seu cabelo nem tá muito grande, cara. Tá não, cara. A terceira tentativa, vai. Tenta ele levantar de novo. Não, vou tentar. Tenta de novo, Caio. Calma aí, Caio. Rapaziada. Quer ver que vai embolar essa pica de novo? Claro, ela tem que embolar. Por que você olhou aqui? Ah, porque você não tem o que fazer, né? Porque ele não tem como ver a quadra, né? Não, tem sim. Tem não. Tem sim. Rapaziada, o Caio, ele tá meio... Caralho, o Caio, o Caio, não fala o nome. Caralho. Deu uma melhorada, né? É, melhorada não. Ela sempre foi, ela nunca foi feia. Amor, pode ser o malucão. Já para de gravar. Não, para de gravar. Já acha não, né? Então, rapaziada, cara. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo, acabou o vídeo. Não falou não, não falou não. Ele falou mesmo? Que isso? Na mercearia. Rapaziada, já volto com vocês aí. Tem um... Caralho, você é louco, tio. O que ele tá fazendo? Nandinho falou... Que isso? Eu só não... Ele teve de lançar para tudo. Nossa, a gente me cortou com isso. Você me cortou com isso? Ele falou isso para ela? Não, falou para ela, mas nós tava passando... Mas ele falou sem ela ouvir, né? Claro. Ah, tá. Tá sem vento. Que isso, rapaziada. Então, rapaziada, terceira tentativa do Caio aqui. Entendeu? A pipa embolou, né? A pipa quase embolou ali. Por que quase embolou, será? Aham, pensou no L de... Ai, eu demais. L de quê? Não tem cor. L de quê? E M de quê? E M de quê? M de quê? Ah, saca é verdade, filho. M de quê? Não. Sei lá, velho. Ô, minha mão na minha casa. Dá um socorro. M de quê? Ah, saca é verdade. E alguém, tamo gravando um vlog aqui, ó. Eu acho que é verdade. O Caio, toda vez que a gente fala de uma letra, ele já... ele embola a pipa. E a pipa soltar na aula, porque eu levantei, tá? Isso. Eu que levantei, tá? Opa, na hora que você voou. Ele não tava aqui. Calma aí, velho. Esse moleque voou pro um gembrenco. Esse aqui, ó. Essa pipinha aqui cortou o Caio, como sempre. Ah, eu quero ser a aldeia da bala. Por que você é ruim, cara? Mas eu sei vindo, eu tô abraçado que eu tô dando. Foi eu que levantei a pipa pra você. Você é ruim, cara. É ruim, cara. Embolou a poupa? Ô, ô, ô. Embolou de novo. Não, vence a porra, irmão. Ô, viaja não, cara. Cara, muito louco, velho. Olha lá, a pipa dele embolou. Eu vou trazer. Não, vai trazer mesmo, né? Aperte. Olha lá. Ô, é sua, né? Você deu pra ele a pipa? Não, não, não. Deixa eu trazer. Caramba, Zé. Olha, ela é sua. Esse cara é muito duro. Ele embolou a pipa, cara. É, Vitinho. Não podemos falar dela. Não, pensou, cara. Não podemos falar dela. Não podemos falar dela. Não podemos falar dela. Olha, a pipa é minha, tá? Três. É do velhinho, eu vou dar pra ele. Eu peguei a doada. Não, mas é minha de qualquer jeito. Filho. É mesmo? É lógico. É lógico. Quando o cara é apaixonado e não fala, o coração bate forte. Ô, cara, ó. Ô, cara, se parar com isso, nas dias não lixo não, filho. Ah, você vai arrumar. Você vai arrumar. Aí sim. O cara tá correto. Não, não fala nome, com todo o respeito. Tá bom. O que é? Hã? Não falei nada? Tá bom, tá? Fala quem quer, não. Ô, vai, cara. Ô, o cara é muito ruim, velho. O cara é muito ruim, velho. O cara é muito ruim, cara. O cara vai soltar tudo pra não. O cara voou pro Iaguinho, cara. O cara voou pro Iaguinho. Três vezes que esse moleque voou, três vezes que ele tentou levantar e não deu certo. Você é ruim, cara. Você é ruim. Vitinho, fala quem é o melhor histórico aqui do São Vicente. De Vipa? Você que não é. Quem? Quem que é? Você que não é. Quem que é? Que isso? Ô, ô. Ô, eu sou uma lenda aqui, cara. Ah, Brasileiro. Na pipa, eu sou uma lenda, cara. Vamos ver a realidade, né? Eu sou uma lenda. Cansei de cortar vocês lá de cima, lá. Lá de cima da casa do Gabriel. Cansei de cortar vocês. Isso é verdade. Ah, tá. Ok. Querendo ou não, você não é o melhor. Ah, tá. Quem é o melhor, então? Ah, sei lá. Ué, tem que falar um. Hã? Se não tá falando quem é, tem que falar alguém. Você voou pro Gembrenko ali, cara. Acontece. Eu já volto, né? Já volto pro Binho e voou pros caras lá. Voei uma vez e cortei um mês. Ah, porque você só tira uma vez. E aí? Não, não. Aí voou pro meu pipão, pipão. Ele levou o pipão. Eu voei o pipão do cara. Então? Todo mundo queria recortar o pipão dele. O meu mal pegou a pipa. Foi todo mundo em cima, não é que o pipão lá, viado. Não, aí sabe o que os caras fez? Pegou na rabia e cortou. Foi uma coisa mais fácil que eu cortar aquela pipa. O Brennan sabe que você tá pipa pra deixar na mão dele? Não, não era eu de comprar pipa de mim. Eu sou o melhor. E ele tá me devendo seis contas. Que isso? É, ele tá me devendo seis contas. É, ele tá me devendo seis contas. É, ele tá me devendo seis contas. Ele ia te dar o dinheiro, mas sabe que não tinha troco, pô? Eu sei. E a Ana, a Ana, a Ana, a Ana, a Ana, a Ana ia trocar, não? 50 contas? 50 contas, ela fala pra cá. Que isso? Não, não, é só o Brennan pegar uma pipa lá em mim. Fica pipão onde? Pega uma pipa lá. Foi a Yagin, que é o Yagin que apareceu no vlog. Não, não, é assim, então. Pega duas pipas, não, cara, você dá cinco contas pra ele. É, Brennan? Porque você curtou, ele te curtou. Brennan? É, Brennan? Isso, é isso aí. E você não me cortou. Opa, nossa, entra na mente dele, né, menina? Você é fraca, sem medo eu te cortei. Ai, cara, fica bolado. O cara fica bolado. Não, é bolada. Caralho, ele ganhou, ele te, ele falou que picotou a sua pipa no alto. Cara, não. Para de me chamar, cara, chato, cara. Pô, cara, mas a boacinha é foda. Não é foda, Betinho? Ah, depois, depois dessa, eu paro a sua tapinha. Parou, hein, mano? Parou mesmo, para. Ah, mas voei uma vez, Betinho, você ainda tá falando agora. Ele voou três, ele voou três vezes. Três vezes. Oh, três vezes? Não, ele já te humilhou no vídeo, já, não tem que gravar mais. Já? Ele picotou a sua pipa, cara. Cortou uma vez, tá tudo bem. Caralho, só testa tá maneiro, Betinho. Pô, pai, vai se foda. Não, 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 só foda. Sai, sai. Aqui, ó, a linha dele é uma das melhores do Brasil, ele voou, ele voou. A linha tá puidinha, mano. Mentira. Tá maneiro, tá maneiro. A linha dele é até vermelha, a linha tá puidinha. É, tá maneiro, tá maneiro a linha. Você que é ruim. Tá maneiro, mano. Você que é ruim. Você voou para um gembrembo. Tá, vou te bater. E para onde você aí, você voou. O que o Caio é? Fui. Ele é o pior do... Sobre o seguinte, do planeta. Caralho, Caio, ó. Ah, não, Caio, agora é a Revolta dos Humildes, cara. Não gostei do que fizeram com você, cara. Ah, o título desse vídeo, nada mais, nada menos que o Caio foi humilhado. Na pipa. Na pipa. O Caio foi humilhado. O cara me cortou a ver, ele levanta lá e caiu de novo lá. Assopra aí. Ou tem um título que, pô, mas o título ia ficar muito grande, o título pode ser assim. Não, não corta assim. Tipo assim, eu quero... Eles não cortam só no Caio. Não, eu quero... Eu já estava cansado. Eu quero colocar alguma coisa assim. Eu cheguei no colégio, pô, dando várias braçadas, o cara só deu linha. Mentira! Mentira! Já meu braço ia na minha sala, mas aí eu te viro. Mentira! 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 Mentira, mentira, mentira! Mentira, mentira! Mentira, mentira! 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 Mas só que vai ficar meio grande, eu quero dizer que o coração do Caio tá tão abalado que ele não consegue nem fazer nada, nem soltar uma pipa, tá ligado, né? Porra, Caio. Tá apaixonado muito, eu amo. Ah, tá maluco! Tá maluco, tá maluco! Ó, vocês vão morrar isso, agora que vai contar ele, meu porra! Não, vou morrar! A ideia desse cara, a ideia desse cara, tá... Gente, não, gente, vocês estão confundindo, realmente. Não é, não é essa pessoa. Não, é, não. É periguém! Começa com o Caio! Ah, eu já sei que é! Começa com o Caio! Ah, tá! Começa com o Caio! Ah, haha! Caralho! Sempre foi Caio! Sempre será Caio! Nunca será e nunca vai ser Caio! Daqui dez anos! Daqui dez anos você vai render com o Caio! Daqui dez anos ele vai... Não, mas daqui... Não, mas agora já tá pisando negrado, adeus! Opa! Tem gente! Tá pisando negrado! Não, vai embora! Vocês estão vencendo muito destaque, cara! Calma, mas tem que ver que é a realidade, cara! Eu não posso dizer nada se ela já chamar alguém mais bonito que você! Eu não sei se eu vou cortar esse futebol! Cortar o quê? É o vlog, filho! Cada mão no nome dos outros! Tô com a pastilha no momento aqui! Ele vai botar uma... Não! Mas eu vou colocar aquele pi lá que eu vou escutar, não! Mano, você tem que entender que ela encontrou outra pessoa, cara! Ah, Caio! Eu acho que se não fosse verdade, você deixaria o cara... É, ué! Entendeu? A real é que ela está pisando nele e ele não tá gostando! É, ué! Aí é igual quando ele fica babado com os outros! Ele chega no ar, ele xinga a pessoa e bloqueia! É isso que ele faz, cara! Não, aí! Com todo respeito! Vai! Aí, ó! Vitinho vai aparecer aí, ó! No vlog, vem na vez, pô! De boa, mano! Caralho! Caralho! O cara ficou na rega, mano! Entendeu? Pô! Ah, vai marcar aqui! Aí sim! Aí sim! Pô, Vitinho! A gente tá fazendo um vlog aqui! O vlog, caralho, rapaz! O vlog teve várias coisas aqui! Uma que o Caio tá sofrendo ainda... E uma que o... O Iaguinho... O Iaguinho destruiu o Caio na pipa hoje! Um gembrenco desse aí, ó! Cortou aqui a pipa ali! E olha ali! Olha ali! Olha ali! Ah, a tua tá melhor! Vitinho! Vitinho, tá até onde? Show, Vitinho! Ah, é! Tem dois vintinhos agora! Agora que eu vi! Eu peguei a misão! Ah, é! Tem como ligar o flash! Rapaziada! Eu não vou! Rapaziada! Caralho! Vamos encerrar o vídeo! Caralho! Vamos encerrar o vídeo aqui! Eu brilho muito, né? Fala aí, Vitinho! Fala aí, Vitinho! Fala aí, Vinal, salve! Rapaziada! Encerrar o vídeo aqui com o Caio ali, ó! Eu comecei com o Caio! Eu vou encerrar com ele! Chega aí pra encerrar o vídeo, cara! Vou desligar o flash! Tá muito forte! Tá muito forte mesmo! Mas... Ah, então você tá escuro aí, ó! Então, rapaziada! Eu... Eu tive que dar uma pausa! Porque o Caio, que a gente começou a falar as verdades aqui... Ele... Ele começou a chorar aqui! Quem quiser, tem interesse que a gente vai aí, ó! Quer saber a verdade? Fala nos comentários! Ô, João Gabriel! O que foi? Cara, eu já falei, cara! Eu vou falar de nome! Não, pô! Fala o nome não, pô! É a voz dele, cara! Fala... O... Quantos porcento que o Caio falou aqui? Mil porcento! Mais de mil porcento! Não! O nome não! Ele falou o nome! Não! Você vai pra cá! Quantos porcento que ele falou? Mais de mil porcento! É... Tu posso quantos, Caio? Fala agora lá! Tem mil porcento! Tem como não, né? O que? Nem ela, nem mil porcento! Caraca! Agora eu não vou falar! Não, fala não! É ela! Fala aí, né? Fala aí, rapaziada! Fica porra! Fica porra! Fala essa menina até... É badave na hora! Nem louca! É! É! A cara de football passada!